Brasileiro, quando decide dominar a internet de alguma forma, ele não mede esforços e quando a galera se junta, a união faz açúcar total. O negócio fica muito absurdo e brasileiro sempre domina a internet, né? E, bem, tá acontecendo algo semelhante no cenário de speedrun agora. Não por simplesmente querer dominar, mas porque o negócio tomou proporções gigantescas. Bem, no site speedrun.com, que é o site, o maior site onde a galera coloca os seus recordes de speedrun, é uma comunidade enorme pra isso, né? E, vira e mexe, a gente tem ali no próprio site as informações de quais jogos estão mais populares do momento. Quais jogos, no menor período de tempo, né, do dia ou do mês, está tendo pessoas colocando recordes ali, né? E esses jogos acabam sendo ranqueados e ficando lá no topo. E, bem, há pouco tempo atrás, os jogos que mais ficam no topo, geralmente, desde os últimos anos aí, o que fica no topo é o Minecraft, que é o jogo que mais tem feito speedruns. Em sequência, a gente tem jogos como Mario 64, que até hoje tem uma comunidade incrível, Zelda, etc. Mas, vira e mexe, alguns jogos entram ali, seja por memes, a maioria das vezes por memes, ou seja porque é um jogo que ficou muito favorável pra speedrun e a galera se anima a fazer. Eu já trouxe alguns vídeos, como foi o caso do Cooking Mama, que, nossa, se falar esse nome em inglês é muito estranho, sabe? Que foi um vídeo de um canal que falou que tentou fazer speedrun e fez speedrun desse jogo, que foi um dos jogos que ele mais jogou, ele tentou fazer speedrun desse jogo. A galera adorou esse vídeo, muita gente começou a fazer speedrun desse jogo. E o jogo ficou lá no primeiro lugar por muito tempo, depois ele caiu de novo porque foi mais um meme. O Poe aconteceu a mesma coisa. E agora está acontecendo com mais um jogo, porém dessa vez dominado por brasileiros, que é o Subway Surfers. E, sei lá, eu acho que desde a época que eu tenho o conceito de que chegou um celular Android, esse jogo existe. Eu acho que esse jogo é muito antigo, né? Porque ele praticamente sempre existiu no Android. E eu acho que você já ouviu ou sequer já viu alguma coisa dele na vida, não é possível. O Subway Surfers é um jogo que você precisa correr no meio de um estrilho lá do trem. E tem vários obstáculos, você precisa pegar as moedinhas e tal. E aos poucos ele vai ficando mais rápido ali e você precisa ter mais reflexos e tal para alcançar o seu objetivo. Resuma isso, é um jogo muito tranquilo de jogar e é um jogo muito popular. Para vocês terem noção, o jogo atingiu mais ou menos nos últimos 10 anos sendo o jogo mais baixado dos celulares, dos mobiles. Então, é um jogo muito, mas muito popular. Mas, tá, por que que do nada, tipo, esse jogo é velho. Do nada o negócio começou a bombar no site de speedrun. Atualmente, guys, tá? Existem 484 membros ativos nas speedruns de Minecraft. Na de Subway Surfers, né? Minecraft tá em segundo lugar. Já nas speedruns de Subway Surfers, nós temos 18.300 pessoas ativas. Por quê? Tipo, é gigante o número de pessoas aqui e é óbvio que é o jogo agora com mais números de speedruns. Mas, essa dominação por brasileiros especificamente e essas speedruns já estão até dando alguns comentários um tanto negativos sobre. A gente vai falar sobre isso e o porquê que esse jogo está aqui sendo o jogo com mais pessoas fazendo speedruns. A gente vai contar sobre isso aqui. Porém, pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu quero falar da nossa caixa de Elden Ring do canal. Nessa caixa vem diversos itens que você pode adquirir, tá? E a gente fez com bastante carinho. Então, ó, tem esse mapa aqui, que é o mapa aqui das terras intermedias, que você pode colocar e colar, tá? Tem, ó, uma figure do Jarro, cara, ó, do Alexander. E ela abre aqui, tá? Você pode abrir e guardar coisas aqui dentro. Olha que coisa maravilhosa. Muito lindinho, né? Temos também um chaveiro de Elden Ring versão de Super Nintendo. Olha que coisinha legal. Muito bonitinho esse chaveiro, cara. Além disso, guys, nós temos uma blusa que é um desenho de Elden Ring, só que com algumas inspirações no traço de Berserk, tá? Então, nós temos aqui a Honey, o Let Me Solo Her, a Malenia e a Melina. Olha que coisa bonita. E ainda nós temos uma caixa que você pode também escolher com um item extra, que vem essa estatuetinha aqui da Honey. Então, pra você garantir a sua caixinha maravilhosa, acessa aí. É o primeiro link que tá na descrição pra você, beleza? Então, vamos lá, né? Qual é o mistério por trás do Subway Surfers e o porquê que ele está fazendo tanto sucesso no cenário de speedruns? E o porquê que tem gente reclamando sobre isso? Acontece que, recentemente, lá no TikTok, o jogo começou a criar certos desafios. Existe muita gente tentando fazer um recorde específico desse jogo. E o negócio virou meio que uma febre total. Qual que é o recorde? Bem, conforme você vai jogando Subway Surfers, você vai coletando moedinhas no meio do caminho, tá? Mas o desafio que se tornou ao redor desse jogo é algo totalmente na contramão disso. É o desafio de quem consegue ficar mais tempo sem pegar nenhuma moeda no jogo, tá? E é aí que começou os desafios. Isso começou lá no TikTok mesmo, tá? Um monte de gente fazendo vídeos sobre isso e colocando seus recordes. E, bem, onde que é o melhor lugar pra você centralizar os recordes? Tipo, que tem uma plataforma perfeita pra isso. É o speedrun.com. E aí, o jogo, né, a galera começou a ir pra lá massivamente e colocar os seus recordes lá. Atualmente, existem algumas categorias de Subway Surfers no speedrun.com, mas a mais popular é justamente essa, que é a categoria de no coins, que é sem as moedas. E, a gente for ver, existe, tipo, sei lá, acho que dá pra falar que 90% aqui é brasileiro. A gente consegue ver pelas bandeirinhas, né, que todo mundo quase que tá fazendo speedruns são brasileiros. E alguns que não têm bandeira provavelmente também são brasileiros. Então, é muita gente fazendo speedruns esse negócio. É um número absurdo. Inclusive, né, no site aqui, é possível você escrever algumas mensagens no board ali. E essas mensagens sempre estão traduzidas em português. E parece que, tipo, os moderadores aqui, e ainda, tem mais de 10 mil recordes esperando serem analisados. Tá? Inclusive, eles têm que analisar, porque tem muita gente que começou também a usar cheats ali, começou a dar uma trapaceada no negócio. E eles precisam analisar, eles criaram algumas regras pra poder evitar isso. E é muita coisa. Não para de chegar pessoas colocando recordes de Subway Surfers, cara. Tudo isso que começou uma febrezinha lá no TikTok. A galera, veio tudo pra cá em massa. Uma legião de jogadores de Subway Surfers. É um negócio muito bizarro, cara. E tudo brasileiro dominando o negócio. É muito louco, né? Porém, fora isso, a gente tem outras categorias aqui, tá? Que são as categorias, por exemplo, de Coins. Que é a categoria de você pegar 100 moedas. Agora, diferente da categoria de você não pegar moedas. É a categoria de você pegar 100 moedas o mais rápido possível, né? E esse número vai aumentando. Você tem a categoria de 100, a categoria de 500. E com o mais rápido você conseguir pegar todas essas moedas, né? O seu recorde é setado. Existem outras categorias de Score. Que por aí vai, que você tem que fazer as coisas o mais rápido possível. Tá? E o porquê que tá gerando uma pequena treta aqui, né? Essas categorias que eu falei... As categorias de você pegar 100 moedas. De você fazer um determinado recorde ali no menor tempo possível. Tranquilo. Eles se enquadram perfeitamente na categoria de Speed Run. Tá? Sem problema nenhum. O grande problema é que muita gente está alegando que a categoria mais famosa... Tá, as outras tem muita gente também. Mas a categoria mais famosa, que é a categoria de você não pegar nenhuma moeda... Ela não é bem uma Speed Run. Ela é mais uma categoria de bater recorde. E de fato, se a gente for analisar... Diferente de qualquer ranking de Speed Run... A gente vai ver que os números de primeiro lugar são os números com o maior tempo. E não os números com o menor tempo, né? Sendo que o recorde tá em 7 minutos e 44 segundos. Então, né? É um negócio invertido. Quanto mais rápido você perde o desafio... Mais embaixo do ranking você tá. Então isso meio que vai ao contrário de Speed Run, que é pra você ser o mais rápido de algo específico, né? Então isso meio que tá gerando um questionamento por parte de algumas pessoas... Desta categoria em específico, tá? Que é a categoria que entrou aqui por causa disso, né? O jogo ficou popular por causa justamente dessa categoria... Que era não pegar nenhuma moeda. Ela soa muito mais como uma categoria de recorde... Do que uma categoria de Speed Run de fato. Então eu até entendo a galera que reclama disso. É... faz sentido, né? Faz sentido. A gente for ver aqui... É estranho a gente ver... Que quanto maior o tempo... Mais na frente você tá. Ah, então não faz tanto sentido de ser uma Speed Run. Muita gente também fala que... Pô, Subrace Surfers é um jogo que não tem fim. Mas isso não limita você fazer Speed Run. Existem diversos jogos que não tem fim. Por exemplo, League of Legends. Meio que não tem fim League of Legends. Mas a galera faz categorias específicas. Precisa terminar o tutorial o mais rápido possível. Você fazer tal coisa o mais rápido possível. Jogos que não tem fim, a galera cria desafios, metas. E você chegar a tal desafio o mais rápido possível. E aí dá pra caracterizar como uma Speed Run também. Sem problema nenhum. Por isso que... A única categoria que não se caracteriza como Speed Run aqui... É a categoria No Coins. As outras todas podem ser feitas Speed Runs normais. Porque tem um objetivo... E de você chegar mais rápido nesse objetivo. Tá? A categoria Coins também tem muito brasileiro. Tá? É engraçado que o record atual não é de brasileiro. É de um russo nessa categoria. Mas tem muito brasileiro. E também é uma categoria que tá muito popular. Então eu acho que o jogo ainda continuaria muito popular. Mesmo se removessem essa primeira categoria dele. Mas é isso. É isso que tá acontecendo. Os brasileiros estão dominando o maior site Speed Runs do mundo. Com um trilhão de Speed Runs de Subway Surfers. É o bagulho mais aleatório que eu já vi na minha vida. Tá? Não que isso não seja legal. Achei da hora pra caramba. Tô até pensando em fazer uma Speed Run aleatória. Só que eu acho que vai demorar muito pra ser aceita, cara. Porque é muita gente colocando. É um jogo muito fácil de você fazer Speed Run. Então é só você ler as regrinhas. E você jogar. Tentar o mais rápido pegar cem moedas. Ou tentar não pegar nenhuma moeda. Ali o tempo que mais você conseguir. E você colocar lá. Mandar pros caras. É isso, Speed Runs. Mas enfim. Eu achei genial. E os brasileiros aí mandando, né? Na frente do negócio do maior site aí todo. Tipo... Não sei quantas vezes mais. Tipo, quase 18 vezes. Mais que 18 vezes mais. Que o Minecraft, que é o jogo mais popular. De pessoas, cara. É fenomenal isso. Mas enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.